Olá, bom dia! A partir de agora, enfermeiros têm piso salarial. Lei estabelece valor mínimo para profissionais de enfermagem. Diesel mais barato. Petrobras reduzem 20 centavos o preço do litro para as distribuidoras. E faltam 33 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 5 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Petrobras reduziu o preço de venda do litro do diesel para as distribuidoras em 20 centavos. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Ela traz para a gente os detalhes. Oi Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo. A partir de hoje, o preço médio do litro do diesel vendido às distribuidoras pela Petrobras passa de R$ 5,61 para R$ 5,41. Uma redução em percentuais de 3,57%. Em julho, a gasolina teve duas quedas seguidas no preço vendido para as distribuidoras. Já o diesel, em seu último reajuste, aumentou. Foi quando ele passou para R$ 5,61 o litro. Segundo a nota oficial da Petrobras, a redução é coerente com a prática de preços da estatal, que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global. O diesel comercializado nos postos tem a composição de 90% diesel e 10% de biodiesel. Lembrando que essa redução no preço médio do litro do diesel é nas refinarias. A gente precisa aguardar aí para ver como fica o preço nas bombas vendido para o consumidor. Eu volto com você. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E começa hoje, e vai até 15 de agosto, o novo prazo para as prefeituras cadastrarem os taxistas que poderão receber o benefício emergencial. Esse prazo só vale para os municípios que não conseguiram cadastrar os taxistas na primeira etapa, entre 25 e 31 de julho. O cadastramento deve ser feito pelo site do Ministério do Trabalho e Previdência. Começa na próxima segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. O lançamento vai ser em São Paulo. Vamos até lá? Érica Pinheiro traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Érica. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A campanha vai ser lançada no próximo domingo pelo Ministério da Saúde aqui em São Paulo. O foco é ampliar a vacinação contra a poliomielite, que é uma doença infecciosa que pode causar paralisias irreversíveis e a vacina é a melhor forma de prevenção. A nova campanha tem a meta de imunizar contra polio pelo menos 95% das crianças de até 5 anos de idade. Mas outras vacinas também serão oferecidas, serão aplicadas. O Ministério da Saúde vai fazer simultaneamente uma campanha de multivacinação para atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes também de até 15 anos. Serão disponibilizadas doses que protegem contra várias doenças, entre elas tuberculose, hepatite, febre amarela e covid-19. Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação ao posto para que os profissionais de saúde saibam que doses aplicar. As campanhas vão do dia 8 de agosto até o dia 9 de setembro. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Érica, pelas suas informações. Uma vida saudável vai além de não ter alguma doença. É importante o bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem um portal na internet que pode apoiar quem está em busca de mais qualidade de vida. Se você é uma dessas pessoas, que tal começar hoje no Dia Nacional da Saúde? Depois de conviver por cerca de 15 anos com a obesidade e chegar aos 174 quilos, a Glenda tomou a decisão de mudar de vida. A cirurgia bariátrica foi o início da transformação e em um ano ela perdeu 81 quilos. Hoje ela tem muito mais saúde e disposição. Se não tiver uma mudança no pensamento, se não tiver uma mudança nos hábitos, incluir atividade física, alimentação balanceada de acordo com aquilo que é prescrito pela nutricionista, uma suplementação correta, fica muito difícil ter saúde e manter essa perda. Nos últimos anos, o Brasil registrou aumento nos índices de obesidade, diabetes e hipertensão, doenças muitas vezes provocadas pela falta de hábitos saudáveis e que são fatores de risco para problemas ainda mais graves. A pessoa viver uma vida que não é saudável predispõe à obesidade, ao diabetes, às alterações do colesterol, hipertensão arterial, também predispõe a doenças cardiovasculares. Então a gente tem uma gama de condições que estão relacionadas a hábitos ruins. Para mudar essa realidade, pensando no bem-estar dos brasileiros, o Ministério da Saúde disponibiliza o portal Saúde Brasil, que traz conteúdos para uma vida mais ativa. São receitas, matérias, vídeos e podcasts para quem quer começar ou recomeçar a atividade física, comer melhor, ter um peso mais saudável e parar de fumar. Os conteúdos são produzidos a partir de entrevistas com especialistas e de publicações do Ministério da Saúde, com formato simples e acessível. Quem quiser também pode receber todo o material pelo WhatsApp. Basta se cadastrar com o nome, e-mail e número do celular. E para além do bem-estar físico, os novos hábitos também têm resultados na saúde mental. Faz uma diferença absurda na saúde, no bem-estar. Os exercícios mesmo, eles liberam dopamina, né, e serotonina. Então a gente começa a se sentir melhor. A saúde dos olhos é uma questão que atinge mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só que em 80%, as deficiências podem ser curadas por meio de tratamentos. É por isso que a prevenção é fundamental e pode ser encontrada de graça no Sistema Único de Saúde. O Theo foi com os pais a esse hospital em Brasília para uma consulta oftalmológica. Segundo o pai, o pequeno tem ficado muito em frente às telas. E por isso eles resolveram checar se estava tudo bem com a visão do filho. Nós viemos verificar se como está a saúde ocular dele. Porque é melhor cuidar da saúde do que tratar da doença. Uma consulta regular, pelo menos uma vez ao ano, seria o ideal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas das doenças dos olhos podem ser prevenidas ou tratadas. Mais de 2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira no mundo. Entre as mais comuns que podem levar à perda da visão estão catarata, ceratocone e glaucoma. Já entre algumas das doenças mais recorrentes e de má formação, que podem ser corrigidas com óculos ou outros tratamentos, estão as conjuntivites, a miopia e a síndrome do olho seco. A assistência oftalmológica está disponível no Sistema Único de Saúde, inclui desde consultas até tratamentos que podem ser cirúrgicos e transplantes. Além disso, todas as crianças quando nascem também realizam o teste do olhinho. Exame capaz de detectar alterações no eixo visual que possam causar futuramente problemas, como catarata e glaucoma congênito. O teste do olhinho é de suma importância. A gente vê tanto o segmento anterior, a córnea, o cristalino, vamos ver se está tudo bem, quanto o segmento posterior. Então a gente sempre tem que dilatar a pupila para a gente ver se o vítreo está tudo bem, se a retina está tudo bem, se o nervo óptico está tudo certo. Mais de 2 milhões e 600 mil profissionais de enfermagem vão ter um piso salarial no país. O projeto de lei que estabelece o valor mínimo foi sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora é lei. O valor mínimo inicial para os enfermeiros que atuam na saúde pública e privada em todo o território nacional será de R$ 4.750,00. O texto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, determina ainda que o piso dos técnicos de enfermagem deverá ser de 70% desse valor, ou R$ 3.325,00, e o dos auxiliares de enfermagem de 50%, ou R$ 2.350,00. Nós somos 2 milhões e 600 mil profissionais de enfermagem no Brasil. Nós teremos esse piso por lei que vai garantir melhor qualidade de vida a esses profissionais, vai garantir o sustento das suas famílias. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, a atual remuneração média dos enfermeiros é inferior a dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.400,00. Essa lei traz a esperança para um sistema de saúde mais forte, mais eficiente e mais inclusivo com a qualificação da nossa enfermagem e o reconhecimento do seu trabalho. E atenção estudantes, termina hoje o prazo de inscrição para concorrer a uma bolsa do ProUni. Para se candidatar a uma vaga, é preciso ter feito o Enem, obtido nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. A inscrição pode ser feita no portal Acesso Único do MEC, até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os oficiais generais recém-promovidos. A solenidade contou com a presença de ministros e comandantes das Forças Armadas. Os novos oficiais generais do Exército da Marinha e da Aeronáutica receberam os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro em uma cerimônia nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. As promoções nas Forças Armadas são regidas por lei e concedidas por critérios como antiguidade e merecimento. Ao discursar, o presidente desejou sucesso aos oficiais e voltou a destacar a importância do papel das Forças Armadas. A certeza de que os senhores que ocupam novos cargos a partir de agora, que o nosso país está em boas mãos. Somos uma das maiores nações do mundo, cristã, democrática e livre. Assim, nós continuaremos a ser. Nas Forças Armadas, a certeza de que os nossos 8 milhões e meio de quilômetros estão guarnecidos. As Forças Armadas têm como missão defender a pátria e garantir a preservação da lei e da ordem. Dentre os trabalhos realizados estão as operações em faixas de fronteira, o apoio ao enfrentamento de doenças como a Covid-19, a construção de estradas e obras de engenharia em todo o país e o apoio à preservação do meio ambiente. Militares brasileiros embarcaram para os Estados Unidos para participar de um exercício conjunto com as Forças Armadas norte-americanas. A viagem faz parte de um programa de cooperação entre os dois países que prevê a troca de conhecimentos sobre técnicas e procedimentos de defesa. Uma troca de conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos. Essa é a proposta do CORE 22, Programa de Cooperação entre Brasil e Estados Unidos, que prevê exercícios bilaterais anuais até 2028. Nesta quinta-feira, 219 militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve embarcam para os Estados Unidos, onde devem realizar o exercício até o dia 6 de setembro. O que acontece quando você vai para um local desse? Você faz uma reciclagem de conhecimentos para ver o que o país, a integração, o que ele faz, até porque tem muito material diferente, o armamento diferente, então você faz esse trabalho e o grande ganho é esse, esse tipo de integração e de preparação que é feito lá. No ano passado, o evento aconteceu em território brasileiro e contou com a presença de 240 militares norte-americanos. A nossa doutrina, os aspectos doutrinários são muito semelhantes, então não há essa dificuldade em atuar conjuntamente. Então esse exercício, essa parte da interoperabilidade, justamente ela tem um ganho muito grande. A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri